Fala galera, estamos aqui para mais um episódio com o nosso Megalodon. Dessa vez ele encarará batalhas sinistras contra Mosasauro e outras criaturas e também vamos realizar aqui um experimento que eu não tinha feito anteriormente que é justamente colocar esse tubarão aqui ó, pra gente ver como é que ele vai pegá-lo. Bom, eu não havia mostrado no vídeo exclusivo da DLC, mas agora a gente vai poder ver tranquilamente. E peraí que eu vou ter que soltar todo mundo né, rapidão. Animais sendo liberados, agora temos mais Megalodon saindo aqui. Até vou dar uma olhadinha nesse aqui ó, que ele tem um tom de pele diferente, olha só. Meio avermelhado e um azul com alguns detalhes de bolinha, mas um azul escuro né. E olha só esse Megalodon aqui ó, todo vermelhão sinistro. E ele tá com fome, pelo menos tá baixando ali a comida. E a qualquer momento ele pode ou atacar, ou de repente ele pode simplesmente pegar o tubarão ali. Ó, tem um Mosasauro já se aproximando do Megalodon lá no fundo. Esses dois aqui eu acho que vão ter uma interação, olha só. Maneiro galera, maneiro. E o Mosasauro acabou pegando ali o nosso tubarãozinho, mas já vai ser trocado, não tem problema. E batalhas vão rolar daqui a pouco. Já tá uma muvuca aqui no meio né. Se aproximaram aqui um do outro. Ih... Ó, o Megalodon já chegou perto do Mosasauro. Temos, opa, Megalodon versus Mosasauro e olha só. Chegou aqui, já deu uma mordida e eliminou o Mosasauro. É muito forte. Eu vi um pessoal falando no vídeo anterior até que eles deveriam nerfar o Megalodon. Concordo. Eu acho que ele tá forte demais. De repente deixar no mesmo nível do Mosasauro não teria problema. Mas eu acho que ele tá muito forte. Ou de repente um pouco mais forte. Que não elimine. Opa, olha só aqui. Caraca, velho. Pegamos aqui no momento certinho. Muito bonito. Muito da hora. Chegou, ele dá um salto sinistrão ali e pega. Olha só aqui. O Megalodon vermelho tá se aproximando. Será que ele vai saltar? Tô tentando dar uma olhada melhor aqui. De repente esse debaixo. Ó, chegou os dois... O Xonissaurus. Tô tentando prestar atenção aqui no Megalodon, mas tá chegando outros aqui. Eu acho que ele vai vir, galera. Já deu a curva ali, ó. É agora. Vamos ver. Vai, salta aí, jovem. Tem outro Megalodon aqui, ó. Ih, rapaz, vai caçar. Ih, chegou perto aqui. Não. É difícil que às vezes dá uma bugada na água. Simplesmente é jogado pra baixo. E ó a galera que tá aqui, velho. Ó, chegou perto ali. Quase pegou o Duncleo. Tá. Aqui também nós temos mais Duncleos. E beleza. Aqui tá o Mosasauro falecido, coitado. E ficou por isso. Mas bom, eu acho que realmente... Se... O Mosasauro... Nossa, chegou aqui, vai atacar? Não, só passou do lado. Os dois vermelhos, que legal. Bom, eu acho que realmente o Megalodon poderia ser um pouco mais forte que o Moza. Só que nem tanto, né? Não a ponto de chegar e dar uma mordida e acabou. Pelo menos danificar um pouquinho. A mais que o Mosasauro daria no Megalodon. Sei lá, é meu ponto de vista. Acho que dá pra deixar o Megalodon como sendo o mais forte. Opa! E aqui parece que estão se aproximando novamente. Finalmente, vamos ver. Será que vai ter um salto aqui? Ó! Já tá se posicionando. E parou. Eles meio que se posicionam aqui, dão uma olhadinha e fica por isso. O bom é que... A gente já viu uma batalha, né? Pelo menos. E já conseguimos capturar eles também comendo aqui no alimentador. Acho que agora vai ter... Acho que o Mosasauro agora veio ali, ó. Ele tá chegando, ó. Tá chegando outro Megalodon. Opa! Duncleo versus Megalodon. Nossa! Deu só uma mordida e eliminou ali. Tá, tudo bem, né? Esses de porte menor é tranquilo eliminar. Mas tipo aqui, ó. O Mosasauro, ele só chega e dá uma mordida. E elimina diretamente o Moza. A gente já presenciou o Mosasauro mordendo o Megalodon. Isso no vídeo anterior. Então, eles não conseguem eliminar diretamente que nem o Megalodon faz. Inclusive, tiram pouca vida e até recebem dano. Então, eu acho que tá muito disparelho isso. Realmente. Do Megalodon ser extremamente forte. Mas ainda, né? Acho que ele poderia realmente ser forte só. Tipo, mais forte que o Moza. Tipo, dar um dano relativamente grande no Moza, mas não a ponto dele morrer. E também não a ponto de deixar ele com 10% de vida. Também não. Mas eu não sei, né? Comentem aí. Será que o Megalodon deveria ser o mais forte? Ou o Mosasauro? Ou a gente deixar os dois parelhos? Nenhum mais forte que o outro? Comentem aí nos comentários. Aqui já fizeram extermínio, né? Já foram dois Duncleos e dois Mosasauros. E pelo que eu tô vendo aqui, tá mais fácil de conseguir presenciar batalhas. Antes era muito rápido. Tipo, sinalizava ali e já tinha acabado. Nem dava tempo de olhar. Eu estava observando aqui esse Megalodon. Eu acho que ele é o mais bonito. Não tem. Todo vermelhão. Sei lá, parece um alfa do Ark. Não vai dizer que não. Muito legal, né? Aí ele tá chegando ali. Todo predador. E vai atacar. Será o Mosasauro que chegou perto dele. Só passou, ó. Pronto. Então na paz agora. Depois de eliminar dois Mosasauros e dois Duncleos. Eu acho que ficam por isso. Olha, tá descendo aqui. E eu acho que... Opa! Opa, opa! Pera aí. Olha só! Consegui chegar no momento perfeito. Agora sim deu pra ver. Maneiríssimo. Chegou, deu o salto ali. E conseguiu pegar o tubarão. É filhotinho perto do Megalodon. Já tem outro aqui agora. Só esperar. E aqui será que... Ó, ó, ó. Batalha. Estamos tendo batalha. Pegou. E já mordeu. É, mas esses de médio porte tudo bem, né? A gente sabe que o Megalodon eliminaria facilmente. Eu digo mais em relação a Mosasauros. Ou outros grandes. Porque nós temos também aqui, ó. Esse aqui, que é do tamanho grande. Eu acho que até o... Se bem que o Tilosauro apanha do Mosasauro, né? Então não faz sentido. Não, não era esse aqui, ó. Qual que era o tamanho grande? Esse aqui, né? É o Elasmosauro? Não, acho que é esse aqui mesmo. Acho que é esse. Eu não lembro como é que vê exatamente o tamanho. Mas eu acho que... Bom, o Tilo é quase o tamanho do Mosasauro. Mas ele perde muito fácil. Eu acho que é esse aqui mesmo. Mas ainda assim eu acho que ele perderia também. O Megalodon não tem, né? Porque o Mosasauro é o mais forte. Até então. Aí o Megalodon chegou e ele é mais forte que o Mosasauro. Então não tem. Infelizmente nenhum outro é comparável ao Mega agora. Ó, os dois se aproximando aqui. Um passa do lado do outro. O Mosasauro chega a passar gelando, né? Porque sabe que apanharia do Megalodon. Ó, saltou mais um lá, ó. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? A ideia desse vídeo mesmo era mostrar um pouco mais das animações. E das batalhas dessa vez focando nos Mosasauros. Também saber um pouco mais da opinião de vocês. sobre essa DLC. O que vocês mudariam. Alguma outra skin que você gostou bastante. Essa vermelha aqui que a gente viu agora. E tinha aquela outra com as pitinhas azuis ali, né? Um pouco mais neon. Eu achei iradíssima. Ó, 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 ó. Nossa, o momento que a gente pegou aqui, ó. Irado, galera. Irado. Mas bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, eu quero que vocês aí comentem o que vocês acharam aqui, como eu já falei. E também, caso você não seja membro do canal, se inscreva aí. Tá tudo na descrição no tópico fixo. E aqui, mais uma batalha aonde o Mosasauro foi eliminado. É, eu acho que tá muito forte, né, galera? Já conseguimos ver muito bem. Mas valeu. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto